Todo mundo deseja estar com a barriguinha sequinha para o fim de ano, não é mesmo? Não vai dizer que não é seu interesse porque você vai mentir para mim, hein? Para te ajudar nessa missão de secar a barriga e todo o resto aqui e desfilar em forma nas festas que estão por vir, na praia ou nas férias. É que a gente está aqui a seu serviço, a seu dispor, a gente não. A dona Mari Verdun, a salvadora desse programa, porque ela é quem? Ela é a Mari, a dona do Help. Simbora de Mari Help, então. Mari Help Olá pessoal, muito boa tarde, boa tarde Tati. Quarta-feira, 27 de outubro e o Mari Help de hoje está diferente, viu? Algumas semanas atrás eu estive com a nutricionista Raiza Carvalho. Ela que deu dicas de como fazer uma reeducação alimentar aí, né? Então, hoje eu estou aqui com o personal Agnaldo Oliveira, ele que vai dar umas dicas também de como perder umas medidas, mas trabalhando em exercícios, viu? Agnaldo, boa tarde, muito obrigada por ter separado um tempinho para a gente. E eu já começo perguntando, os exercícios, eles são indispensáveis na vida do emagrecimento ou na vida saudável? Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite de mais uma vez estar aqui com vocês, respondendo a sua pergunta. Os exercícios não são indispensáveis, porém ele é necessário, independente de estar dentro de uma academia ou fora ao ar livre. E quero deixar bem claro que se você fizer uma reeducação alimentar, você vai estar sim perdendo peso, mas também adquirindo um pouquinho de flacidez. Isso não é importante, tá? Quando se fala em composição corporal. Então, aqui a gente vai estar demonstrando para vocês algumas dicas de exercícios para vocês estarem fazendo nas suas casas, principalmente quando ainda existem pessoas que ainda têm um pouco de receio de estar indo para a academia, tá? Então, sim, pessoal, vou deixar bem claro que os exercícios são extremamente importantes para se aumentar a massa magra e ter um corpo esteticamente melhor, tá bom? Certo, Aguinaldo. E a gente sabe que as pessoas, elas se esquivam aí dos equipamentos de academia, né? Nem todo mundo faz academia, mas gostaria de fazer uns exercícios. Você aconselha a fazer alguns em algum outro lugar que não seja academia? Com o peso do corpo mesmo? Como que funciona? Então, os aparelhos nem sempre são tão importantes quando se tem conhecimento de exercícios. Então, se você... Hoje tem muita informação aí na internet, boas e ruins, porém, você tem que ter uma noção de como se exercitar. Não vai saindo fazendo de qualquer maneira, que se não vai lesionar e aí o prejuízo é grande. Então, sim, é possível fazer sem equipamentos. E aqui a gente vai estar demonstrando para nossos telespectadores como se exercitar em casa com o próprio peso do corpo, entendeu? E assim você vai conseguir ter uma rotina de exercícios e aumentar a sua qualidade de vida. Certo, Aguinaldo. Você está falando aí que a gente vai demonstrar aqui, mas olha, eu quero saber quem que vai demonstrar. Porque eu estou no salto, né, gente? Como é que eu vou aí fazer? Então, bora lá, Mari. Bora. Ó, a gente está na TV, tudo é um passo de mágica, né, gente? Bora trocar de roupa e fazer esses exercícios com o Aguinaldo. Tcharam! Já estou de look pronto e, Aguinaldo, eu tenho mais uma pergunta. As dores, alongamento. A gente sabe que toda vez que a gente treina, sente uma dorzinha aqui, outra ali. O alongamento, ele faz a diferença? Ele faz não totalmente tirar as dores, mas pelo menos diminuir? Mara, isso é um mito, tá? Se é mito, não ajuda a tirar dor. Isso já é um estudo científico. Se qualquer um pesquisar, todo mundo sabe disso. Ele, na verdade, ele só aumenta a flexibilidade e o alongamento dos tecidos, das fibras musculares, para que você tenha um pouquinho mais de mobilidade articular nos movimentos, tá? Mas não tira dor. Então, se alguém te falou isso, para você que está na academia e falou que alonga que tira dor é mito, tá? Não existe isso, tá bom? Bom, pessoal, e vocês que estão aí do outro lado da telinha, fiquem atentos aos detalhes de alinhamento e postura do corpo que são importantes para o seu treino. Então, vamos aos exercícios. Mário, faça uma leve abdução dos pés, afaste as pernas na largura do seu quadril, tá? Vai fazer uma leve projeção do tronco para frente e o glúteo para trás, tá? Esse movimento, você vai descer 90 graus e vai subir lentamente, tá? Para manter a tensão muscular, tá? Como se você estivesse pressionando o chão com os calcanhares, tá bom? A partir de agora, a gente vai fazer um movimento, tá? Que você vai apenas descer a perna que está no apoio lá atrás, tá bom? Então, mantém a base aqui e vai descer. Desceu. Sempre importante manter o movimento do quadril na mesma linha da coluna. Isso vai manter uma ênfase maior na linha de quadríceps e glúteo. Um, lá na frente. Dois, lá na frente. Três, bora Mari. Vamos? Vem Mari. Gente, não dá. Dá sim, vamos. Força. Pessoal, fizemos alguns exercícios para inferiores, agora a gente vai fazer para superiores, tá bom? A gente vai começar aqui com uma flexão de braço, trabalhando linha de ombro, deltóide e peitoral, tríceps, tá ok? A Mari vai estar executando aqui uma forma para iniciante, que é com os joelhos apoiados no chão e com as mãos afastadas, tá bom? E eu vou estar fazendo na posição tradicional, tá? Que é com o tronco totalmente fora do solo, tá bom? Vamos lá, Mari. Subiu. Desce. Um. Lá embaixo, Mari. Dois, bora Mari. Deitei aqui, gente. Pessoal, lembrando que para superiores existem várias formas de estar se fazendo em casa, tá? Você que tem condições de comprar um acessório ou não, em casa é muito mais fácil que você pode estar usando alguns tipos de objetos domésticos, entendeu? Para você fazer as atividades, ok? É rubber band, é... você pode estar comprando os pesos, os halteres, barras e isso vai te ajudar muito você que está treinando em casa, tá ok? Bom, galera, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu, aqui com o Aguinaldo, já perdi as calorias do doce que eu comi após o almoço, mas eu estou indo embora antes que ele se empolgue e faz eu perder as calorias desde quando eu nasci. Mari Help fica por aqui. Até a próxima quarta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho